Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias, o vídeo de hoje é sobre um autor que morreu, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, assim o YouTube entende que você está gostando e faz o nosso canal crescer ainda mais, obrigada. Chega triste notícia, um grande ator no auge da carreira se vai aos 24 anos de idade, a causa do seu falecimento não foi divulgado. Trata-se do ator mexicano Sebastián Atié, ele ficou muito famoso por trabalhar no seriado da Disney, que se chamava Onze, o ator interpretava Lorenzo Guevara. A série contava a história de um adolescente, que se chamava Gabo, de uma cidade pequena, que tinha um sonho de ir para Buenos Aires, na Argentina, e jogar num time profissional de futebol. Além de trabalhar nesse seriado, Sebastián ainda passou pela novela mexicana, Larosa de Guadalupe. Ele atuou como neto Esmauel, novela que foi ao ar de 2014 a 2015. O ator também seguiu no mundo da música, onde recentemente havia lançado três clipes. Em 2017 gravou O Louco Enamorado, 2018 Juega com o Corazón e 2019 Enoxiando. Você conhecia os trabalhos do ator? Comente! Nossos sentimentos a todos os seus familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Sebastián Atié. Nossos sentimentos a todos os seus familiares, fãs e amigos.